Fala, galera! Se liga aí no próximo texto. A morte e a morte do poeta. Então, mais uma vez, um E que indica a soma. Primeiro eu falo da morte e depois a morte do poeta. Eu já entendo de cara que tem duas mortes. Duas mortes diferentes. Agora, como isso vai ser tratado? Só no texto para a gente descobrir. Ao ler o seu necrológio... O necrológio é uma notícia no jornal sobre morte. E é normalmente uma homenagem. Ao ler o seu necrológio no jornal outro dia, o pianista Marcos Rezende primeiro tratou de verificar que estava vivo. Bem vivo. E em seguida gravou uma mensagem na sua secretária eletrônica. Essa fala é do Marcos Rezende. Hoje é 27 e eu não morri. Não posso atender porque estou na outra ligação dando a mesma explicação. Quando li esta nota, me lembrei de como tudo neste mundo caminha cada vez mais depressa. Em 1862, e aí ele faz uma alusão temporal aqui, chegou a notícia da morte de Gonçalves Dias. O poeta estava a bordo do Grancondé. Havia 55 dias. O brigue chegou a Marcélia com um morto a bordo. A falta de lazareto, o navio estava obrigado a caceteação da quarentena. O que é um lazareto? É um local em que eles colocavam as pessoas doentes para afastar das pessoas boas, para não pegar a doença nas pessoas boas. Faz alusão a Lázaro, da Bíblia, que era o leproso. Então, quem tem um pouquinho de leitura bíblica vai lembrar. Então, o lazareto era o local que colocavam, a priori, as pessoas com lepra, para afastar das pessoas boas. E depois, no final das contas, acabou ficando para todo tipo de doença. Então, vamos afastar o doente para que não pegue nas pessoas boas. E aí, como não tinha lazareto, o navio teve que ser obrigado a fazer quarentena. Então, não pôde aportar. As pessoas não puderam descer. Tiveram que ficar ali 40 dias esperando dentro do navio. Gonçalves Dias tinha ido se tratar na Europa e logo se concluiu que era ele o morto. Claro, se ele estava indo se tratar. Olha o motivo da viagem do cara. E ele era o famoso. Então, ele estava indo se tratar. Estava doente. Pô, tem um morto? Ah, então, quem morreu foi o Gonçalves Dias. A notícia chegou ao Instituto Histórico durante uma sessão presidida por Dom Pedro. Segundo. Suspensa a sessão, começaram as homenagens ao que era tido e havido como o maior poeta do Brasil. Suspeitar que podia ser mentira? Impossível! O imperador, em pleno Instituto Histórico, só podia ser verdade. Ofícios fúnebres, solenes, foram celebrados na corte e na província. 25 nêmias saíram publicadas de estalo, ou seja, poemas enaltecendo. Joaquim Serra, Juvenal Galeno e Bernardo Guimarães, que eram outros poetas, debulharam lágrimas de esguicho quentes e sinceras. O grande poeta, o grande amigo, que trágica perda! As comunicações se arrastavam a passo de cagado, ou seja, elas eram vagarosas. É o modo como elas se arrastavam. E aí, olha só que interessante. É um adjunto adverbial de modo, mas que tem subjacente a ideia de tempo. Mal se começava a aliviar o luto fechado, dois meses depois chegou o desmentido. Morreu? Uma vírgula! Vivinho da Silva! A carta vinha escrita pela mão do próprio poeta. É mentira! Não morri, nem morro, nem hei de morrer nunca mais! Mas, entre exclamações, citou Horácio, não morrerei de todo. Todavia, olha aí uma adversativa, morreu, claro. E morreu num naufrágio. Vejam a coincidência. Em 1864, então dois anos depois desse fato, trancado na sua cabine do Ville de Bullion, à vista da costa do Maranhão. Seu corpo não foi encontrado. Terá sido devorado pelos tubarões. E aí, olha só que interessante. Ele não coloca um ponto de interrogação. Ele coloca um ponto que a gente vulgarmente chama de ponto final, que na verdade o ponto final é o último, né? Mas aqui, olha, ele mostra que ele não está questionando, que ele não está na dúvida se o Gonçalves Dias foi devorado por tubarão ou não. Ele afirma. Então, a gente parte do pressuposto que na costa do Maranhão havia muitos tubarões. E se você não conseguiu encontrar o corpo é porque o tubarão devorou. Aí ele coloca, mas o poeta este de fato não morreu. E é um texto do Otto Lara Rezende. E aí, continuando, olha o que ele fala aqui na questão. No texto, ah, então é uma questão de compreensão, tá? O autor contrapõe fundamentalmente. E aí é o que eu vou dizer para vocês, ó, presta atenção. Quando uma questão trabalha contraposição, fica fácil se você tiver entendido o texto. Geralmente, a contraposição que existe num texto já aparece de cara no primeiro parágrafo. E, em seguida, ele vai desenrolando isso no decorrer do texto. E aí cai entre nós. Qual é a grande contraposição? A velocidade do desmentir da morte do pianista Marcos Rezende, nos nossos tempos atuais. Hoje é tudo muito rápido. E a demora do desmentir da morte do Gonçalves Dias. Quanto tempo depois ele conseguiu desmentir? Dois meses depois. Caramba, muito demorado. E o pianista, que é contemporâneo ali do Otto Lara Rezende, que é um escritor contemporâneo, desmentiu na mesma hora. Então, essa é a contraposição. Então, letra A. As boas condições do porto de Marsella, em território francês, as péssimas condições do porto brasileiro localizado no Maranhão. O texto nem fala sobre isso, de péssimas condições ou de boas condições. Então, isso seria uma extrapolação do texto. Fala algo que não foi mencionado no texto. Letra B. A demora com que a notícia da suposta morte de Gonçalves Dias, no século XIX, pode ser contestada pelo poeta. A rapidez com que o pianista Marcos Rezende, contemporâneo do cronista, pôde contestar a própria morte. Opa, é isso aqui, gabareto, letra B de bola. Se a gente olhar as outras opções, vai ver que não tem como ser também. Letra C. A comoção com que foi recebida a notícia da suposta morte de Gonçalves Dias, a indiferença com que ele recebeu a notícia da morte do pianista Marcos Rezende, buscando se esclarecê-la com um simples telefonema. Não, nada a ver, né, galera? Não teve indiferença nenhuma. Um simples telefonema. Caramba, o cara estava tentando desmentir ali a morte para evitar algum ocorrido desagradável. Letra D. A resistência do navio Grand Condé, onde Gonçalves Dias pôde permanecer em segurança por mais de 50 dias. A fragilidade do Ville de Boulogne. Ele fala de fragilidade e de resistência? Não. E a mesma coisa na letra E. A banalidade das notícias em seu próprio tempo, mesmo as mais trágicas, a solenidade com que eram dadas no século XIX, muitas vezes em sessões no Instituto Histórico com a eventual presença do Imperador. Não, pô. Não era assim para todas as mortes. Mas, porventura, calhou de ser pela situação. Mas não era algo comum. Então, gabarito, letra B de bola, sem sombra de dúvidas. Vamos para a próxima questão. Na próxima questão, ele diz assim, de acordo com o texto. Então, mais uma vez, é uma questão de compreensão. A falsa notícia da morte de Gonçalves Dias teria se originado de uma conjunção de acontecimentos que incluem. Então, vamos lá. Primeira coisa. O cara estava indo se tratar. Morre alguém. Não conseguiram aportar o navio. Então, a gente já tem mais ou menos alguns indícios para poder entender isso. Mas só olhando as opções. Letra A. A morte de um passageiro no navio em que ele viajava. Opa, isso faz sentido. A impossibilidade dos passageiros do navio cumprirem um período de quarentena interna. Isso faz sentido. E a motivação da viagem do poeta para a Europa. Ele foi motivado pelo quê? Pela doença. Então, ele estava doente, por isso foi lá se tratar. Caramba, a gabarita é a letra A. Vamos olhar as outras só para ter certeza mesmo. Letra B. Olha o que acontece. A inexistência de Lazareto no Grand Condé. A motivação da viagem do poeta para a Europa. E as falhas de comunicação entre o navio e o porto de Marsella. Primeiro, que ele fala da inexistência de Lazareto lá, no porto, não no navio. Tanto que eles tiveram que ficar dentro do navio. E ele fala também daqui da falha de comunicação. Isso é mencionado no texto? Em nenhum momento. Olha a letra C. Não, essa parte aqui não tem nada a ver também com a confusão. Isso foi uma consequência da confusão. E não um dos motivos da confusão. E aí na letra D. A morte de um passageiro no navio em que ele viajava. A motivação da viagem do poeta e as falhas de comunicação. Essas falhas de comunicação aqui não são pertinentes. Letra E. A inexistência de Lazareto no Grand Condé. A morte de um passageiro no navio. E as homenagens feitas. Não tem nada a ver também. Então, com certeza, gabarito letra A. Aí, continuando aqui. Próximo texto. Em defesa da dúvida. Esse texto é muito bom, por sinal. Numa época em que tantos parecem ter tanta certeza sobre tudo, vale a pena pensar no prestígio que a dúvida já teve. Ou seja, a dúvida já teve prestígio. Então, no passado a dúvida teve prestígio. Hoje, não tem mais. Aí aqui, ó. Nos diálogos de Platão, seu amigo Sócrates pulveriza a certeza absoluta de seus contendores, abalando-a por meio de sucessivas perguntas, que os acabam convencendo da fragilidade de suas convicções. Séculos mais tarde, o filósofo Descartes ponderou que o maior estímulo para se instituir um método de conhecimento é considerar a presença desafiadora da dúvida como um primeiro passo. Então, aqui, ó. O maior estímulo para se instituir um método de conhecimento é considerar a presença de quem? Desafiadora da dúvida. É o primeiro passo para, de fato, buscar um método de conhecimento. Aí ele diz aqui, Lendo os jornais e revistas de hoje, assistindo na TV a entrevistas de personalidade, o que não falta são especialistas infalíveis em todos os assuntos, na política, na ciência, na economia, nas artes. Todos têm receitas imediatas e seguras para a solução de todos os problemas. Só que é para a solução dos problemas dos outros. Grupo de amigos no WhatsApp tem sempre alguém que sabe tudo de tudo, não é? Mas sabe tudo de tudo para os outros. É complicado saber tudo de tudo para você mesmo. Aí ele coloca aqui, ó. A hesitação, a dúvida, o tempo para a reflexão são interpretados como incompetência, passividade, absenteísmo. Absenteísmo é uma coisa que é analisada quando você vira servidor. É para analisar a sua produtividade. Se você é assíduo, se você cumpre as metas, se você não faz isso, você é um absenteísta. Então, você não está apto para aquele serviço. E pensa comigo. Ele diz que a dúvida mostra que a pessoa é incompetente. Então, é por isso que as pessoas se mostram cada vez mais sabedoras de tudo. Pô, se eu mostrar que eu estou com dúvida, que eu estou com hesitação em alguma coisa, aí você está achado de incompetente. Ah, tu é burrão, hein? O teu companheiro aqui do lado sabe tudo. Então, é um pouco complicado. Aí ele coloca aqui, é como se a velocidade tecnológica que dá o ritmo aos nossos novos hábitos também ditasse a urgência de construirmos nossas certezas. É como diz o Balma, né? As relações são líquidas em todos os aspectos, profissionais e pessoais. É por isso que os relacionamentos são muito efêmeros e, na hora do trabalho, eu tenho que ser o mais ágil possível. Eu tenho que dar qualquer resposta e tenho que mostrar a convicção de que aquilo está certo sem ter analisado com calma para ver realmente se aquilo é válido ou não. Aí, continuando aqui. A dúvida corresponde ao nosso direito de suspender a verdade ilusória das aparências e buscar a verdade funda daquilo que não aparece. Então, somente a dúvida pode fazer chegarmos a uma verdade mais verdadeira. Até porque existem sempre três verdades. A minha verdade, a sua verdade e a verdade. A gente sempre, sempre vai puxar a brasa para a nossa sardinha. Mas nunca vamos saber a verdade absoluta. Só que a dúvida faz chegar mais próximo da verdade. Por isso que lá nos diálogos, os camaradas ficavam questionando aqueles que vinham com verdades absolutas. Porque na hora que o cara vem com a verdade absoluta, essa verdade pode ser superficial. Quando começa a questionar, aí, opa, vamos refletir sobre isso. Realmente não é assim. Aí vai modificando, vai moldando. Aí ele coloca aqui, julgar um fato pelo que dele diz um jornal, avaliar um problema pelo ângulo estrito dos que nele estão envolvidos, é submeter-se à força de valores já estabelecidos que deixamos de investigar. A dúvida supõe a necessidade que tem a consciência de se afastar dos julgamentos já produzidos, permitindo-se assim o tempo necessário para o exame mais detido da matéria a ser analisada. A dúvida pode ser o primeiro passo para o caminho das afirmações que acabam sendo as mais seguras, porque mais refletidas e devidamente questionadas. Então, se questionou, se refletiu, se buscou mais, aí sim chega mais próximo da verdade. Sem isso, é basicamente um achismo. E pronto, acabou. Aí aqui nós temos como autor Cássio da Silveira. Vamos lá. Questão 11. A valorização da dúvida se deve ao fato de que ela... E aí, se liga só, a questão não começou com aqueles comandos habituais. De acordo com o texto, no texto, ou em férias que, dedoe-se que, para a gente já de cara dizer se é compreensão ou interpretação. Só que ela faz assim, a valorização da dúvida. A dúvida não foi o principal elemento utilizado dentro do texto? E ele não estava falando exatamente isso, que a gente deve valorizar a dúvida? Então, neste momento, essa questão é de compreensão. Se você lê o texto e compreendeu o que estava escrito, você consegue responder. Então, ele coloca aqui, a valorização da dúvida se deve ao fato de que ela... Letra A. ...constitui o meio pelo qual se empreende uma contestação ilusória de verdades dadas como irrefutáveis. Não é a contestação que é ilusória, é a verdade que é ilusória. A contestação vem exatamente para derrubar esta verdade ilusória. Então, a contestação, a dúvida, ela é o principal meio para chegar a uma verdade. Então, ela é o meio mais solidificado e não ilusório. Letra B. Vale-se astutamente de sua fragilidade como método para poder impor algumas verdades definidas. Não, não é um método frágil. É um método mais consolidado, mais forte, segundo o texto. Letra C. Permite abrir um caminho para o conhe... Não, pera aí. Permite abrir um caminho para o conhecimento ao questionar verdades dadas como absolutas. Opa, isso aqui, o texto diz... Ele fala em duas partes, muito importante. O maior estímulo para se instituir um método de conhecimento é considerar a presença desafiadora da dúvida como o primeiro passo. E depois, lá no final do texto, ele diz assim, a dúvida pode ser o primeiro passo para o caminho das afirmações que acabam sendo as mais seguras, porque mais refletidas e devidamente questionadas. Logo com isso, aqui, essa C está certa. Permite abrir um caminho para o conhecimento ao questionar as verdades dadas como absolutas. Letra D. Contribui para a valorização de verdades pré-estabelecidas por métodos seguros de conhecimento? Não, contribui não. Ela contesta. E letra E. Implica a tentativa de se chegar a um tipo de conhecimento cuja validade dispensa qualquer comprovação? Não, muito pelo contrário. A dúvida busca as comprovações. Então, sem sombras de dúvidas, o gabarito é a letra C de casa. Agora, próxima questão aqui. Questão 12. Diferentemente da maneira pela qual Sócrates e Descartes qualificam a dúvida, o texto nos lembra que há. Então, olha só, como é que o Descartes e o Sócrates enxergavam a dúvida? Como um método de contestação das verdades ilusórias. E aí, quem foi ali apresentado? Foram aquelas pessoas que têm a certeza de tudo sempre. No nosso mundo, hoje, é assim que funciona. Então, ele coloca no texto exatamente essa parte. Quando ele coloca aqui, lendo os jornais, lendo os jornais e revistas de hoje, assistindo na TV a entrevistas de personalidade, o que não falta são especialistas infalíveis em todos os assuntos. Na política, na ciência, na economia, nas artes e por aí vai. Todos têm receitas imediatas e seguras para a solução de todos os problemas. Então, voltando aqui na questão. Ele diz na letra A Quem pulverize a certeza inabalável com que alguns afirmam seus pontos de vista, juízos e convicções. Mas ele pede diferentemente da maneira. E estes aqui vêm igual a Sócrates e Descartes. Então, não pode ser a letra A. Letra B Aqueles que já de saída se apresentam como especialistas infalíveis em temas da política, da ciência e das artes. Opa! É isso aqui mesmo. É quem vê diferente. Pode ver que as outras vão bater na mesma coisa, na mesma tecla. Letra C Aquele que se dispõe a se pronunciar sobre algum assunto depois de ter aberto várias hipóteses de abordagem. Mesmo pensamento dos filósofos. Letra D Quem sempre suspenda a verdade das aparências, não se furtando a questioná-las antes de aceitá-las. Pensamento dos filósofos. Quem se afasta de julgamentos definitivos para se deter sobre o que há de problemático numa matéria? Pensamento dos filósofos. Então, gabarito sem sombra de dúvidas, letra B de bola. E para finalizar aí, bacana, ó. O único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Então, é uma verdade. Para conseguir sucesso, tem que batalhar. E é difícil, é árduo para caramba. Então, meus amores, aqui foi só um exercíciozinho legal em cima dos textos para você ver como é que as questões cobram, como é que a gente pode desenrolar ali uma forma de responder a pergunta. Mas isso não é algo definitivo para você. Você, no final das contas, tem que fazer o quê? Provas e provas e provas e provas e provas e provas e provas. Muito candidato fala assim, pô, eu tenho dificuldade com compreensão e interpretação. Quando você começa a fazer vários e vários exercícios, principalmente da tua banca, você começa a enxergar a linha que existe ali direcionando para aquele tipo de questão. E aí você começa a matar, você já começa de cara a entender o que o avaliador quer. Então, dica, não fique só com isso. Baixe as provas anteriores e faça as questões. De preferência, primeiro faça e depois você vai dar uma olhada no gabarito. E aí, se você não conseguir entender o motivo do gabarito, você pode recorrer a alguém, pode recorrer a um professor, pode recorrer a mim. Eu já sempre digo, entra ali em contato pelo Instagram, arroba professor Sidney Martins, que a gente bate um papo. E se eu não responder na hora, gente, é porque eu estou dando aula, porque eu estou dando aula o tempo todo, mas com certeza eu vou responder, eu procuro responder sempre, 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 sempre. Tranquilo? Então, meus amores, beijão e dêem paz e que o senhor sempre vos acompanhe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri